bom, então continuando aqui onde a gente tinha parado na aula passada a gente parou nesse ponto aqui especificamente a gente falou um pouquinho sobre toda aquela parte histórica dos zumbis dos palmares da luta que os negros tem até hoje aquele processo de luta de resistência enfim que a gente comentou muito que ainda falta muita coisa ainda para acontecer mas já falta muita coisa para acontecer mas já houve alguns poucos avanços mas houve e aqui eu falei para vocês que essa segunda parte da aula seria mais voltada para a parte cultural seria mais voltada para a parte cultural e aqui tem a parte da culinária você pode ver ali a carajé, aqui em cima o vatapá, aqui embaixo os negros a gente tem uma cultura muito grande de fazer coisa com feijão não sei se vocês sabem disso, mas essa massa aqui dessa carajé, ele não é feito daquela massa como se fosse de coxinha, é uma massa de feijão é uma massa feita com feijão essa daqui aqui está a feijoada então acho que eu devo ter falado para vocês como é que surgiu a feijoada os escravos o senhor já comeu a carajé para ter o sabor para a gente eu sempre tive curiosidade de comer um é muito bom muito, muito, muito para mim é uma das minhas comidas é a composição dele a massa é feita de feijão o molho também é feito de feijão e com molho de frutos de umar de peixe também e tudo mais geralmente ele tem a adição de verdura você pode ver aqui tipo vinagrete, verdura também e eles colocam camarão tem alguns acarajés que tem carne de boi também normalmente ela é com frutos de umar com peixe ou com camarão hoje em dia eu não como mais com camarão e com muita pimenta é uma das tradições deles é colocar muita pimenta coisa que eu adoro até hoje eu nunca encontrei uma pimenta que me vencesse até hoje aliás, teve uma quando eu viajei para Piranhas para lá para o Museu do Cangaço a gente, eu acho que comentei como você, a gente almoçou nas balsas restaurante ali no Rio São Francisco em algumas balsas ali dentro do Rio que era um restaurante também então almoçou lá e lá eu pedi a pior pimenta que eles tinham lá aí a pimenta era dedo do capeta parece o nome da pimenta dedo do capeta a pimenta forte dá boba eu perdi a comida essa foi a única pimenta até hoje que me venceu e eu acho que hoje em dia eu conseguiria enfrentar ela facilmente porque na época eu não tinha tanto costume de comer pimenta tudo que eu como eu boto pimenta só não boto pimenta no suco mas de resto para mim de resto tudo tem que ter pimenta pão com ovo com pimenta eu boto eu boto sanduíche qualquer coisa um pastel uma pizza o almoço meio dia cuscuz de noite cara tudo que tem que ter pimenta cuscuz com pimenta é professor com certeza você não sabe o quanto fica maravilhoso a não ser que seja cuscuz com leite se for cuscuz com leite não faz nem sentido eu botar pimenta até porque o leite ele neutraliza a capsaicina porque o que faz a pimenta arder não é a pimenta em si mas é uma substânciazinha química que ela tem chamada de capsaicina é isso que faz a pimenta arder e aí quanto mais concentrada for a capsaicina pior é a pimenta no caso pra mim melhor é a pimenta que aí ela vai ser mais ardosa certo então geralmente tem muita pimenta mas assim Luiz eu particularmente cara eu não troco nada eu não troco pizza eu não troco coxinha eu não troco nada por uma aliás eu não troco uma carajé por nada entendeu eu não trocaria uma carajé por pizza nem por coxinha nem por lá só que eu parei de comer por causa do camarão camarão é extremamente nojento pra quem não sabe camarão é é tipo uma barata do mar você falou é tipo não é exatamente literalmente uma barata então eu particularmente não como só não como uma barata da terra muito menos uma barata do mar por aqui você sabe ali próximo ao 15 você chega ali no 15 de novembro no mercado 15 e você vai voltando como se você tivesse vindo em direção a porque eu não sei se você vai conhecer cara a padaria renascer onde tem aquele posto de gasolina um posto de gasolina ali eu não sei se ainda tá ali mas eu sei que toda noite que eu passava tinha ali eu não sei se agora que inaugurou o posto não tá lá mais mas enfim eu sei que era ali todas as vezes que eu passava tava lá passava um cheiro maravilhoso velho enfim é muito gostoso até a massa gente porque a massa não é essa massa cebosa e oleosa de coxinha de pizza de coisa é uma massa de feijão tá então assim pra mim particularmente é o melhor salgado que tem é a carajé hoje em dia se eu fosse comer obviamente eu iria pedir com carne de boi ou até com peixe mesmo menos com camarão mas é fantástico pra mim particularmente e lógico com muita pimenta carajé só comendo com muita pimenta lá em Baceió quando eu viajei pra lá com a minha turma de história também lá tinha uma baiana lá que ela fazia o melhor carajé que tinha lá na praia e ela dizia quando você pedia algum carajé ela perguntava se você queria frio médio ou quente aliás frio, quente ou muito quente uma amiga minha ela achou que era com relação à temperatura só que esse frio é sem pimenta quente é com a pimenta lá mais normal mais fraquinha e muito quente é com a pimenta forte e a minha colega achando que era com relação à temperatura pediu muito quente ela se arrependeu pra mim foi ótimo porque ela deu uma mordida ficou já morrendo e me deu a carajé dela aí eu comi a minha e comi a carajé dela também pra mim particularmente foi maravilhoso mas vai lá cara experimentar eu particularmente eu acho fantástico vai lá experimentar é muito bom muito bom de preferência sem camarão porque é um lixo camarão não pela carajé mas se você comer camarão normalmente vai lá e coma como né a carajé mais tradicional é com camarão entendeu a carajé mais tradicional ela é com camarão certo qualquer lugar do Brasil que você chegar vai estar lá com camarão só em alguns lugares que tem uma carajé que tem algumas variedades de carajé aí vem com carne de boi com carne de frango eu nunca vi eu já vi com carne de boi já vi com calabresa também já vi com peixe peixes variados tudo mais lá mas carne de frango foi a única que eu nunca vi bom avançando aqui tem a influência da questão da luta e da dança vocês querem falar alguma coisa a gente ficou respondendo Luiz é isso a pergunta meu querido não pode perguntar pode perguntar liga o seu áudio aí fica à vontade bom com relação à influência africana certo tem a questão da luta como eu falo para vocês aqui muita gente hoje em dia ainda acha que capoeira é dança a gente acha que capoeira é dança capoeira não era não é e nunca será dança ela é uma luta ela é uma arte marcial ela é uma arte marcial que era a única maneira que os negros tinham de lutar muita gente acha que ela é dança por causa dos instrumentos da música mas aí qualquer pessoa que tem um pouco que tenha pelo menos um mínimo de conhecimento sobre a África vai perceber que eles são muito musicais a musicalidade para os africanos é algo muito forte é algo muito presente para os africanos então estranho seria se na capoeira não tivesse não tivesse música tá seria estranho se a capoeira não tivesse música porque os africanos a própria essência africana ela é muito musical tá a musicalidade africana ela é muito 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 grande certo e claro a música ela serve para impulsionar você ela libera emoções em você não tem nada mais que impulsione você do que a música tá e aí tem vários instrumentos o berimbau o atabaque que é esse instrumento aqui o atabaque é esse instrumentozinho aqui certo o atabaque o pandeiro o bongô o agogô também certo são vários instrumentos aí geralmente a capoeira a capoeira ela é devida em três classificações a capoeira angola que ela chama que é uma capoeira mais primitiva mais antiga é a mais antiga de todas a capoeira angola que ela é muito associada à religião né ao candomblé mas é um equívoco pensar isso tá as pessoas que praticavam a capoeira angola por serem negros africanos escravizados e tal aí ela ainda tinha muito apego à religião mas não é que a capoeira seja religiosa mas as pessoas que praticavam a capoeira era que eram religiosas tá não é por nada que hoje em dia você vai observar mais de 90% dos praticantes de capoeira hoje em dia são católicos e evangélicos tá são católicos e evangélicos e aí logo aqui abaixo nós temos a dança tá cara a dança foi muito influenciada pelos africanos certo o próprio movimento corporal balanço sujeito gingado do corpo tudo isso aí é dessa africana eu acho que nos anos passados não sei se foi no oitavo ano ou no sétimo ano eu já falei pra vocês sobre o o Lundu tá já falei com vocês aqui sobre o Lundu que foi uma dança que inclusive ela foi proibida pela igreja católica aqui no Brasil ela foi proibida pela igreja católica por dizer que era uma dança pecaminosa era uma dança muito sensual e não sei o que barababá certo então tá aí uma das influências tá vamos começar uma coisa que eu nunca entendi quando a gente fazia capoeira o senhor falava que capoeira nunca foi luta assim pra bater um no outro só que de vez em quando o senhor falava que morreu uma pessoa de capoeira um cara deu o chute e o cara voou porque veja bem é a prática da capoeira hoje em dia ela é uma arte marcial entendeu e a arte marcial ela serve o que pra ela te dar autocontrole tem muito movimento que nós como professores não podemos ensinar pra vocês alunos entendeu são movimentos que podem matar realmente são movimentos que podem porque a capoeira ela é uma luta ela é uma luta defensiva mas é uma defesa e ataque ao mesmo tempo eu defendo atacando quando eu faço um movimento de ginga quando eu tô gigando gingando ali aquilo ali não é pra mim tá dançando ali eu tô me defendendo eu tô movimentando meu corpo pra que o oponente não consiga é é prever o movimento que eu vou fazer entende e e ao mesmo momento que eu faço um movimento de ataque mas você deve estar lembrado todo movimento de ataque ele tem uma base de defesa ou seja ele é uma defesa atacando e assim a pra competição claro que ela é utilizada como luta mas a a sua essência hoje em dia ela é pra você ter autocontrole a capoeira ensina muito sobre autocontrole ela ensina muito sobre sobre concentração sobre paciência sobre você pensar antes de agir sobre humildade acho que uma das frases que eu mais falava pra vocês na época que eu era meu aluno de capoeira uma das frases que eu levo pra minha vida e isso é ninguém é tão grande que não posso aprender e nem tão pequeno que não posso ensinar ninguém é tão grande que não posso aprender nem tão pequeno que não posso ensinar é a questão de humildade é um eterno aprendizado a capoeira serve pra isso além disso ela te ensina sobre história ela te ensina sobre música ela te ensina sobre a própria vida mesmo a relação com outras pessoas cara a capoeira pra mim particularmente eu considero que toda arte marcial ela é fantástica toda arte marcial é muito importante quem dera os jovens praticassem arte marcial porque já é mais do que provado de que jovens que praticam arte marcial eles são mais humildes eles são mais controlados eles são mais concentrados sem falar dos milhares de benefícios físicos que você consegue praticando arte marcial né é e assim mas a capoeira pra mim cara é algo que tá guardado no meu coração bicho assim eu nunca tive vontade de praticar nenhuma outra arte marcial pra não dizer que eu nunca tive nenhuma a única que eu tinha assim um pouquinho de vontade era só o Kung Fu só mas capoeira tá disparado em primeiro lugar cara porque ela me ensina sobre a minha própria raiz saca ela me ensina sobre a minha raiz né que é a raiz africana você aprendeu a lutar com o professor mesmo? como é que é? você aprendeu a lutar como? com o professor mesmo? ou sozinho? não cara tem um grupo né você tem que ir lá pra aprender com o mestre entendeu eu não tinha um grupo que era o Arte Brasileira aí eu tinha o meu professor que na época ele era um instrutor né que era o Todo Duro o apelido dele era Todo Duro na capoeira né o nome dele é Antônio e mas mesmo assim tinha o mestre do grupo né ele é que ensinava tudo entendeu isso aí vai passando de geração pra geração de mestre pra mestre entendeu inclusive na época que eu tava treinando lá pra vocês um dos integrantes do nosso grupo ele tinha a corda de professor e hoje em dia depois desses 5, 6 anos foi que ele conseguiu se graduar como contramestre né hoje em dia ele é contramestre e daqui a uns 10 anos 10, 15 anos ele vai pra corda de mestre né ainda tem uma longa jornada aí pra ele se tornar mestre por enquanto ele tá na corda de contramestre por enquanto né então assim sempre tem uma hierarquia né aquele que que e mesmo assim cara mesmo o cara sendo mestre o cara sendo professor ou seja na graduação ele tá acima de você tá acima de mim mesmo assim a gente tem que ter um respeito muito grande não só eu respeitar ele pela experiência que ele tem porque eu sei que se eu entrar numa roda de capoeira com um cara que é que é um professor o cara que é contramestre se ele quiser me espancar me quebrar ali em dois ele me quebra então é aí que você vê o respeito eu tenho que respeitá-lo num combate pela experiência que ele tem pela pessoa que ele é pela graduação que ele tem entende e ele tem que me respeitar porque eu sou um aluno eu estou aprendendo ele tem que me ensinar com o jogo então a capoeira cara é linda velho por isso é uma escola pra vida mano eu sempre digo isso é uma escola pra vida e na capoeira eu aprendi eu levo esse costume até hoje eu não consigo mais me sentar em uma lanchonete em algum lugar que eu vá com as costas viradas pra porta porque o capoeirista ele tem que estar sempre atento ele tem que estar sempre de olho na porta quando ele chega no ambiente o capoeirista tem que olhar tudo as portas de saída se tem algum conflito tem algum ponto de tensão que vai rolar algum conflito o capoeirista ele tem que estar sempre atento né a própria essência da capoeira é isso desde a sua origem e isso é maravilhoso cara a capoeira me ensinou muito velho hoje em dia eu sinto muita falta escolher alguma coisa pra mim voltar a fazer cara eu voltaria a fazer capoeira e eu só não volto porque enfim por motivos econômicos e por motivos também de ocupação pessoal mas cara eu tenho muita vontade velho de voltar a treinar capoeira se um dia Deus quiser e Deus permitir e eu conseguir me organizar bem eu ainda volto a fazer capoeira com certeza absoluta eu ainda voltarei a fazer capoeira porque é algo que eu vou levar pra minha vida inteira e é algo que eu recomendo pra todo mundo velho mas enfim ainda há muito preconceito né eu tô treinando eu tô treinando aqui em casa eu vejo no youtube de novo porque eu não não lembro mais de muita coisa né aí eu tava vendo no youtube esses dias aí uma semana aí eu acho que fiquei treinando é legal cara é muito bom eu não treino assim eu não treino pela internet porque assim você vai encontrar muitos vídeos de muitos grupos e assim cada grupo tem a sua própria tradição cada grupo tem o seu próprio nome pra alguns movimentos entendeu e assim você acaba ficando com muita informação contrária uma a outra e tal né às vezes até os princípios de alguns grupos são diferentes né por exemplo tem grupo que vai defender que você deve praticar a capoeira angola e acabou né outros vão defender que você pode praticar todas as três né a capoeira angola a capoeira regional que é a capoeira do mestre bimba e a capoeira contemporânea que é a mais mais tradicional agora que começou né a capoeira contemporânea ela se inicia com o mestre camisa que era um dos alunos de mestre bimba né um dos discípulos tem uma diferença entre discípulo e aluno né na capoeira até o próprio sistema de cordas né por exemplo meu grupo utilizava as cores do Brasil você começava com a corda verde claro quando você se batizava você ficava com a corda verde escuro depois você ia pra corda verde e amarelo que era a corda que eu tenho né até a corda que eu cheguei que é a corda de graduado depois você ia pra corda amarela que era a corda de monitor que inclusive era a corda que eu iria pegar se eu não tivesse parado eu já tava certo pra me pegar a corda de monitor corda amarela depois você vai pra amarela e azul que é instrutor depois você vai pra azul que é professor depois você vai pra azul e branco que é uma transição de professor para contramestre e aí depois você vai pra branco e verde branco e amarelo branco e azul tem uma diferença de azul e branco e branco e azul no caso da maneira como você põe a corda e depois depois de aí uns 30 40 anos de treino e dedicação à sua vida aí você se torna mestre mas tem grupos por exemplo o grupo Abadá Capoeira que é o grupo mais famoso do Brasil o Abadá mais famoso e maior grupo do Brasil o Abadá Capoeira ele utiliza um sistema diferente ele utiliza um sistema de cordas que é baseado na natureza marrom que é a terra então você geralmente você começa com uma corda mais fraca a marrom já é de instrutor se eu não me engano depois tem azul que representa o mar o vermelho representa o fogo é muito legal mas enfim se possível procura um grupo é interessante é muito bom procura um grupo para você se firmar enfim então como eu tenho falado para vocês com relação à instrumentação geralmente são instrumentos mais de percussão a tabaque a gogô o bongô também os berimbals que vocês podem ver aqui com relação à religião a gente já falou muito sobre isso que tem o candomblé lembrando que o candomblé não tem na África lá na África cada povo tinha o seu próprio orixá os povos Jeja o Sá Malê Bantu os Nagô os Yorubás os Sudaneses os Alsás o Império de Mali enfim cada povo desse tinha o seu próprio orixá mas você sabe muito bem que quando eles foram trazidos para aqui para o Brasil nos navios negreiros nos navios de escravos eles foram misturados então das maneiras de eles preservarem ali de cultuar seus próprios deuses era todo mundo junto por isso que no candomblé são vários orixás mas também além dos orixás também tem os a Umbanda que a Umbanda já é meio que sincretizado com o catolicismo então meio que já é uma mistura do catolicismo com o candomblé não sei se alguém aqui já ouviu falar na chamada rezadeira as rezadeiras nada mais eram do que pessoas que eram oficialmente católicas mas praticavam e faziam coisas relacionadas ao candomblé certo e também tem a quimbanda a quimbanda era bem pouco utilizada bem pouco conhecida mas são as três religiões de matriz africana sendo que a Umbanda e a quimbanda é mais ligada ao catolicismo certo na arte a gente já trabalhou também em outras ocasiões é tudo muito colorido na África é tudo muito colorido eles são ótimos artesãos trabalhando ali com madeira com ferro com barro com penas de aves também tem um filme que eu recomendo a vocês assistem eu sei que ninguém vai assistir mas vou recomendar se eu for não sendo trouxa o nome do filme é O Menino que Descobriu o Vento tem lá na Netflix tem na Netflix O Menino que Descobriu o Vento cara é uma história emocionante baseada em fatos reais baseada em fatos reais cara é extraordinário mano o filme eu só não vou falar já vi só não vou falar mas já assistiu vê uma coisa lá no catálogo outra coisa é assistir só não vou dar muito spoiler pra vocês não vou dar nenhum spoiler pra vocês mas assistam lá é muito bom esse filme muito emocionante enfim aí você vai ver bem a africanidade a cultura africana bom na questão da música nós temos ali a do chorinho aliás do lundu que acaba se misturando com a modinha portuguesa e surge o chorinho do chorinho surge o samba o samba raiz e aí do samba raiz surge vários outros tipos de samba samba de malandro samba de roda samba de gafieira samba enredo samba exaltação cara tem um monte de classificação de samba aí diferente certo? e na questão da língua a influência da língua portuguesa nós vamos ver aqui várias palavras tá que influenciaram o nosso idioma vejam aí se vocês falam alguma dessas banzé confusão bengala cajado é cafundó a gente lá nos cafundó do juda cafundó é um lugar difícil de se chegar é um lugar longe cafuné já falei cafuné cafuné que é estalar as unhas cafuné é quando você está fazendo aquela córcega na cabeça de alguém mexendo no cabelo de alguém você está passando as suas unhas em algo então isso é um cafuné é uma palavra africana cambada tipo cambada de maloqueiro cambada é um grupo de pessoas quem nunca falou né é um grupo de pessoas mas sabia Carlinhos que era africana essa palavra mas é brasileira lembre que o Brasil ele é vem da cultura africana então é brasileira também mas assim a origem é africana canjica é um milho cozido caramujo caranguejo xilique quem nunca falou isso né foi falando de xilique xilique é o que é ataque de nervos alguém exaltado dendê a gente fala muito essa palavra na capoeira não sei se o Luiz Henrique tá lembrado dendê se referar a energia tá ela não tem uma tradução só ela pode ser traduzida como um coqueiro africano mas também como algo de energia algo dinâmico embecado quem nunca falou que tá na beca poxa plantado numa beca danada beca é o que roupa formal roupa estilosa farofa também é outra palavra africana farofa farinha temperada fungar quem nunca falou isso deu uma fungada no pescoço de alguém fungar é puxar pelo nariz puxar ar pelo nariz dá um cheiro gingar a gente fala muito a capoeira também gingar é o balanço do corpo e daí surge a palavra gingado fulano dança demais tem um gingado danado gingado nada mais é do que isso do que isso tá tá gingado nada mais é do que isso é você ter um movimento corporal muito rápido né giló é amargo quizumba é uma festa quem fala muito essa palavra aqui quizumba são os baianos tá quer dizer assim fulano ali foi pra quizumba mas a gente foi pra festa quiabo o povo sabe o que é um quiabo quindim doce de milho quintanda que é um tipo de feirinha né hoje em dia a gente usa quintanda geralmente tem um lugar que tem muita fruta quitute senzala casa de família né a tagarela que nunca falou isso aqui né que a fulano é muito tagarela né a fulano é muito tagarela é o que é uma pessoa que fala muito tocaia é você ficar espreitando alguém né ficar vigiando alguém trambiqueiro eu falo muito essa palavra eu utilizo muito trambiqueiro trambiqueiro é o charlatão né é o enganador é aquele que engana as pessoas zangado tem um significado diferente de hoje em dia né ela se popularizou zangado é mais pra alguém que tá bravo né tá estressado ali mas zangado nossa origem significa lágrima e aí tem a indicação do filme né não sei se vocês já assistiram esse filme né é uma curta-metragem né que é o Vista Minha Pele eu acho que já passei pra vocês gente esse filme que é daquela jovem loirinha né que a família dela é branca e é como se fosse um mundinho invertido né é como se o mundo passou eu lembro pronto é como se o mundo tivesse mais negros né e na verdade é o branco que sofre preconceito e cara a primeira vez que eu assisti esse curta-metragem aqui foi uma tapa na minha cara né porque é uma coisa que todo negro passa todos os dias e quando você vê acontecendo com o branco você acha estranho poxa que estranho isso com o branco acontecer isso né então é um filme que ele mostra muito bem essa raiz preconceituosa que muitos de nós temos e muitas vezes não é por mal né muitas vezes é porque foi de pequenininho é enraizado isso desde pequenininho a gente sabe e vê que acontece o preconceito com o negro mas com o branco não e esse filme ele tenta justamente fazer isso ele tenta inverter as coisas e mostrar que quando o preconceito acontece com o branco a gente acha estranho a gente pôs nossa que estranho isso aqui acontecendo porque é comum na nossa cabeça acontecer com o negro mas não com o branco né enfim então pra vocês aí enfim assistam lá novamente né quem já tinha esquecido isso só vai acrescentar na tua vida intelectual né enfim gente então é isso por hoje tá foi só pra gente concluir o conteúdo a partir da semana que vem nós já vamos fazer uma revisão do conteúdo que vai ser pra o simulado de arte tá mas com relação a esse conteúdo aqui nós encerramos por hoje e aí e aí